A Mônica é uma personagem maravilhosa, ela é muito legal, eu amo ela. Ela sempre foi a minha personagem preferida. Quando alguém me irrita, eu fico muito brava. Mas eu também tenho o meu lado doce. Valeu, Cebolinha! A Julia é bem Mônica, ela corre atrás da gente. Pois é, então eu e o Biel, a gente assim, tem uma ligação de bem amigos, sabe? A gente gosta de se divertir bastante um com o outro. Sabe aquela sua amiga que é forte, empoderada e extremamente amável? Essa é a Mônica. Peraí, aqui, eu fico bem bem duça. Cebolinha! A turma mais querida do Brasil está chegando aos cinemas. E dessa vez... Tá com medinho, Mônica? ...em carne e osso. Filho de Cusquedo, leva ele que ele é mais vendido! Eles vão ter que resolver um grande mistério. Pai, você viu Floquinho? Não. Floquinho! Flocas, vocês viram, cacholhinho? Onde você dorme? No berço? Não sabe nem falar direito, neném Zú. Você viu alguma coisa estranha ontem ou hoje? Eu vejo muita coisa estranha todo dia. Isso é mais chato do que ser normal. A coisa mais estranha que eu vi agora pensando é o cara que estava passando com o saco nas costas. A gente tem que ir atrás dele. Uma aventura do tamanho dessa amizade... Ataque, chuvacão! Não cabia só nos quadrinhos. Eu vou trazer o Floquinho pra cá. É melhor a gente marcar o caminho com essas fitas, tá? Só encontra eles, por favor. A gente vai encontrar. Do universo de Maurício de Souza. Um dos filmes mais aguardados do ano. A gente não é a Turma da Mônica. A gente é a Turma do Cebolinho. Turma da Mônica vai começar. Turma da Mônica, Laços. Eu cuido de vocês depois do meu almoço. O que vai ter pro almoço? Leve nos cinemas. Hey, guys. It's Lisa here with a really cool list of three of the best classic movies to watch as a family. First up, The Sound of Music. Now, who could forget the singing von Trapp family? Next up, Charlotte's Web. Based on E.B. White's book. A classic about a spring pig named Wilbur, who befriends a spider named Charlotte. And to close it out, Willy Wonka and the Chocolate Factory. The one from 1964 with Gene Wilder. Not the one with Johnny Depp. What's your favorite classic family movie? Let me know below. And remember to click down here to subscribe.